Ação colorada! Vem com vaga, nação colorada! Vamos falar sobre Havaí e Palmeiras, Palmeiras e Havaí. Tem chance? É noite de ligar o secador. Daqui a pouco vou deixar o meu palpite otimista aqui. E, claro, vou botar para gelar essa edição especial limitada do PECColorado.com.br. E já chegou! Já assinei o PECColorado.com.br, já chegou o meu PEC, com a edição limitada desta cerveja aqui para sócios e membros de consulados do Esporte Clube Internacional. Galera, PECColorado.com.br, assinatura de cervejas do Internacional. Entra lá e faça a sua assinatura para receber a cerveja do Inter com rótulos licenciados pelo clube. Cerveja especial, artesanal, cervejaria de Curitiba. As melhores cervejarias estão em Curitiba, no Paraná. Olha aqui, copos colecionáveis como esse, durante 12 meses, com fascículos contando a história do Internacional. Repito, essa garrafa linda, linda, só para os primeiros, tá? Que assinarem o PECColorado.com.br. Passa lá e já bota para gelar para a gente acompanhar. Nove horas da noite, Palmeiras e Havaí. O meu time em Santa Catarina, né? O Havaí é um time charmoso, né? Que fica ali perto do aeroporto, pertinho do Campeche. É o meu time em Santa Catarina. Tem um treinador que eu admiro demais, que está entre os melhores treinadores do país, que é o Lisca. Tem o Jean-Pierre, que é um 10 clássico, que está jogando muita bola no Havaí. Aliás, já ajudou, já ajudou no primeiro turno, ele meteu um golaço de falta contra o Palmeiras no empate em 2x2. E está confirmado para o jogo grande, Jean-Pierre. Todo sucesso do mundo na tua carreira, tomara que tu consiga fazer um grande jogo. Bruno Silva, que jogou aqui no Internacional, identificado, vai para o jogo também contra o Palmeiras. Mas não tenho dúvida nenhuma que esse timaço do Havaí vai, olha, vai fazer frente para o Palmeiras na noite deste sábado em São Paulo. Confiança! Tamo junto, Havaí! Meu Havaí, o meu time em Santa Catarina. Será que o Havaí pode fazer um crime, rapaziada? Ai, ai, ai. Deixa eu fazer o raio-x do jogo aqui para vocês, tá? Lisca! Lisca doido! É Havaí! Lisca doido é Havaí! Vamos lá, Lisca! Vamos dentro deles, Lisca! Olha aqui, o Palmeiras tem um desfalque só, tá? Na verdade, dois desfalques que estavam jogando. Danilo, que é um baita jogador, e o Murilo, os dois, tá? Volante Danilo e o zagueiro Murilo, eles estão suspensos e estão fora deste jogo contra o Havaí logo mais à noite em São Paulo, tá? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. Gabriel Menino, que entra no lugar do Murilo, que entra no lugar do Danilo. Zé Rafael e Scarpa. Mike, que vai jogar mais à frente, é lateral direito e tá jogando muita bola nessa função. Então, pelo menos no jogo que eu vi contra o Botafogo, jogando nessa função pelo lado. Dudu e Rony é o time do Palmeiras. Dudu e Rony, titulares absolutos. É um ataque poderosíssimo que tem o time comandado pelo técnico Abel Ferreira. Vamos dar uma espiada no Lisca. O que o Lisca vai fazer? É, o time do Havaí tem dois jogadores que já jogaram no Inter. Pottker, grande Pottker, parceiro de futebol, hein? Toda a força do mundo aí hoje de noite, tá? Tamo junto. Tem o Pottker, tem o Bruno Silva, que já jogaram no Internacional. Tem o Jean-Pierre, que é do Grêmio. E tem o Ranieri, que é um volante que o Inter tá observando e que tá jogando de zagueiro no Havaí. Ele tá jogando de zagueiro no Havaí. Interessante também pra gente poder observar. Vladimir é o goleiro, é muito experiente. O Kevin, eu acho que é jogador da base do Havaí. Ranieri, Rafael Vaz, bate muito bem na bola. Ele sabe, uma cobrança de falta, né? Vaz, ajuda aí, Vaz. E o Tales, Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean-Pierre, Renato, Pablo Diego e Pottker. Esse deve ser o time do Havaí. O Bissoli treinou entre os reservas e deve ficar no banco de reservas. O Bissoli é um dos artilheiros da Série A. Na verdade, ele é o artilheiro do Havaí. Tem 14 gols marcados na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogador muito interessante. Eu não tenho acompanhado o Havaí. Eu não sei por que o Lisca vai deixar esse jogador no banco de reservas. Agora, vamos ligar o secador. Vamos ali, vamos ligar o secador. Vamos ver o que acontece. Vamos secar. Eu vou secar. E, aliás, eu já fiz promessa. Sexta-feira eu fui lá na Máfia, barbearia da Máfia ali da João Valle, melhor de Porto Alegre. Fui ali com o Fabrício, dei uma ajeitada no gramado, tal. Fiz a barba e disse o seguinte. Prometi ali. Se o Havaí tirar ponto do Palmeiras hoje, independente do que aconteça no jogo do Inter contra o Curitiba. E eu acho que o Inter vai ganhar. Independente do que aconteça, meu amigo. A minha promessa está mantida. Eu vou raspar na zero e vou passar a gilete nesse gramado que já é ruim, que já é precário, que já tem as suas dificuldades por conta dos 42 anos de estrada. Está judiado. Mas eu vou passar a gilete. É promessa. É promessa. Vale tudo. Vale tudo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Para o 1xbet, o 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo, deixa eu pensar aqui, cara. O que que pode acontecer? O que que pode acontecer nesse jogo? Cara, o Havaí começa vencendo, crimezinho, e o Palmeiras vai numa pressão e consegue empatar no final. Um a um. E aí o Palmeiras perde dois pontinhos hoje. O Inter ganha no domingo e essa diferença cai para seis. É disso que eu gosto. Dessa emoção que eu gosto. Tá bom? O 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link para você acessar, fazer o teu cadastro e ganhar o meu bônus promocional. Vamos combinar essa? Vamos combinar essa? Pega ali o link, tá? Coloca lá, vaguinho, e faz essa aposta. Pode colocar um a um. Pode colocar uma vitória do Havaí. E é legal para a gente brincar e ficar acompanhando o jogo, tá bom? E não esquece, peccolorado.com.br. Essa aqui vai para o gelo. E de noite eu vou abrir ela. Peccolorado.com.br. Essa aqui para te ganhar na assinatura, sócio é sócio no Inter ou membro de consulado. E outra? E outra? Tem que correr. Tem que correr, porque é uma edição extremamente limitada. Tá bom? É rápido e vai rápido. E o PEC Colorado tem que assinar cervejas artesanais do Internacional na tua casa, todos os meses, com o fascículo explicando, contando a história do Internacional, tá? Tu vai receber na porta da tua casa, todos os meses, com o fascículo e rótulos diferentes. Como esse aqui, 2006 campeão do mundo. Tá bom? Bora, 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 bora secar o Palmeiras. Tchau, tchau.